Bom dia pessoal, meu nome é Enílio. Só para ter uma ideia aqui da área de vocês, quem é que programa Empyre? Quem é que ele está a deixar com Machine Learning? Alguém vai participar de alguma competição de Machine Learning? Bom, então é bom nem entrar, porque é pior do que grave. Depois você começa a competir em Machine Learning, vicia e já é. Bom, eu quero falar um pouco sobre Machine Learning e como que a gente pode usar Machine Learning para previser o futuro, previser o comportamento das pessoas. É muito comum hoje em dia, a parte de recomendação e sistema de e-commerce. Para falar um pouco sobre mim, inicialmente me apresentar, sou Master Coach, treino, sou pesquisador de segurança sênior, programo em que você construí esse pai para mais ou menos 15 anos. Comecei por conta própria, quando eu tinha 12, 13 anos, programava por diversão e, por incrível que pareça, com 17 anos, começava a me pagar por isso. E é isso, infeliz da vida, de saber que eu podia ganhar dinheiro e fazer um novo que eu considerava muito. Eventualmente, eu posso me empolgar falando, porque eu vou falar muito rápido, então fiquem à vontade e falam, pô, estou entendendo nada, falam mais devagar, diminuindo em qualquer velocidade. Pode interromper em qualquer momento para fazer perguntas, assim fica mais interativo, não preciso esperar até o final. Trabalho também com Data Science, sou viciado ou assumido de competições de Machine Learning. Para vocês terem uma ideia, ela em casa está tão feia a coisa, minha mulher detesta tanto Machu de Lane, quando ela chega perto, eu saio do site de competição e abro o resto de tudo, que eu abanho mesmo. Então é, a coisa é feia. Então eu vou avisando logo de cara, é muito legal competir, você aprende muito, mas vicia também pra caramba. E eu fui adentro de uma equipe de ameaças da T6, que é quem paga um pouquinho aqui, então vou fazer um chapazinho aqui pra T6. É uma empresa mobile da área de segurança, nosso principal produto é o antivírus. Pra vocês terem uma ideia do nosso tamanho, nós temos hoje 21 milhões de usuários ativos, falando de Brasil, México e Estados Unidos, que são os países que nós atuamos. Nós temos uma média de bloqueio de aplicativos maliciosos de 90 mil por dia, e bloqueamos em torno de 500 mil páginas maliciosas por dia, entre páginas falsas de banco, páginas de exploit, que estão no vírus. Nós somos o quinto aplicativo mais baixado do ProPlay, também somos a maior empresa mobile da América Latina, e temos uma média de 200 mil downloads por dia do nosso aplicativo principal, que é o PC Antivírus. E estamos contratando na área de programação em Python, na área de front-end web, na área de teste de software, quem tiver interesse, vai mandar um e-mail pra oportunidades, que é o PC Antivírus.com, ou no procurar e depois aparece. Vamos falar um pouco da nossa agenda, que vai falar o que é um data science, o que é machine learning, vamos falar muito de matemática, quem que gosta de matemática? Ixi, pouca gente. Álgebra, quem gosta de álgebra? Integral, diferencial. Se eu falar de matemática, de álgebra, não vai dar muito certo, quase ninguém levantou a mão. Então, não vamos falar disso aqui hoje, não. Eu vou falar de como o empreendedor de sucesso, o cara que é um grande programador, como que atender machine learning, e é um case real de sucesso, como que machine learning mudou a vida desse cara. Esse cara é o Joselito, o programador sem noção. O Joselito, ele tinha uma loja de e-commerce, era uma startup, negociava de tirar onda, falava que ele era um empresário. E certo dia, ele escreveu um e-mail, falando que estava um bom tempo sem investir no seu futuro, tinha que se atualizar no mundo das startups, indicando para ele algumas ofertas de livros. Ele olhou aquilo e ficou um pouco bolado, pensando, pô, tu tá vendo, faz tempo que realmente eu não compro um livro, não tenho investido na minha carreira? E aí ele fala de comprar um livro. E ele reparou, quando ele foi comprar um livro, ele recebeu algumas indicações. Ele parou e pensava, pô, como que esse site sabe dos livros que eu gosto? Como que ele sempre indica livro? Quem é que tem o costume de comprar livro? Alguma vez foram comprar um livro e receberam uma recomendação, acabaram comprando dois, três, quatro? É, então é bem comum, isso é um sistema de recomendação. Como que? E aí ele teve uma ideia, ele falou, pô, acho que vou fazer algo parecido. Vou aumentar minhas vendas, vou vender muito. E aí o cara ia comprar uma coisa no site dele e pegou e oferecia outra coisa. E aí deu certo? Pô, não deu certo. E aí o José Lins ficou, bom ladão, né? Pô, mas que porra é essa? Eu vou lá no site comprar um livro, o site me recomenda dois, três livros, eu sempre compro tudo. Pô, no meu site fiz a mesma coisa e não deu certo. E aí ele foi pesquisar como que isso funciona. Por que deu certo pra mim e não deu certo na minha loja virtual? E aí ele descobriu que existem algoritmos, algumas coisas que se chamam machine learning. E o que é machine learning? São algoritmos capazes de aprender padrões em uma base de dados conhecida, em dados históricos, de forma que esses padrões ensinam ele a tomar decisões futuras, quando ele enfrentar situações parecidas. Isso quando a gente fala de algoritmos supervisionados. Mas como que isso funciona? Basicamente, no machine learning, nós temos entrada de informação, nós temos aqui uma cena do caixa preta, que é um sistema de treinamento, um algoritmo, e temos uma saída. Se eu fosse fazer um modelo mais simples possível, pra predizer uma porta lógica a hora, onde sempre que eu tiver uma entrada 1, eu tenho uma saída verdadeira, basicamente o que eu teria seria um array, onde o meu sistema internamente checaria, daria um peso pro primeiro elemento, daria um peso pro segundo, e eu sempre checaria a soma dos pesos. Se for maior do que x, minha saída é 1, se for maior do que x, minha saída é 0. Esse seria um sistema bem simplórico. Todos os sistemas de machine learning, praticamente todos, trabalham com arrays numéricos. Ele recebe um conjunto de números de entrada e um número de saída. e ele vai fazer uma macumba interna, de forma que sempre que entra isso aqui, vai sair o que ele espera. Quase todos. Quando a gente fala de recomendação, existem muitas abordagens. Uma delas é a recomendação por similaridade de usuário. O que isso quer dizer? Se eu tenho aqui o João e o José, e ambos compraram o mesmo CD aqui, e o José comprou esse CD, tem grandes chances desse cara aqui, que é muito similar a esse cara aqui, também comprar esse mesmo CD. Então, o meu sistema FAID é recomendar pra esse cara, um produto que o outro cara, parecido com ele, comprou na mesma sequência. Isso que a gente fala de recomendação por similaridade de usuário. Normalmente, o sistema eficiente de recomendação, ele combina várias técnicas. Essa seria uma delas. Bom, vamos voltar no e-mail. Como que o sistema tomou a decisão de recomendar pro José Lito, comprar um livro e oferecer pra ele um desconto? Essa é uma aplicação que a gente chama de Churn Rate, de Churn Prediction. Eu vou predizer um usuário que vai deixar de usar o meu sistema, que vai se tornar inativo, e vou indicar uma ação que vai trazer ele de volta. Então, é muito comum em e-commerce, em aplicativo mobile. Eu vou predizer qual usuário tem grandes chances de me abandonar. Meu sistema foi treinado por ações passadas que eu fiz, que trouxeram os usuários de volta, e em cima disso ele vai me recomendar o que eu tenho que fazer pra provavelmente trazer aquele usuário, engajar aquele usuário de novo comigo. Nesse exemplo, o sistema reconhece que ele tá um bom tempo sem interagir, ele sabe que esse usuário tem um histórico de compra de livros, e ele toma a decisão de indicar livros na possível área que ele tem interesse pra trazer de volta. Mas onde mais a gente pode aplicar machine learning? Quais são as outras áreas? O principal é a recomendação, muito comum em e-commerce, em sistemas de vendas, sistemas de educação de aplicativos. Predição de comportamento humano também é muito utilizado, porque pessoas parecidas tendem a ter comportamentos parecidos. Se eu sou um cara nerd, gosta de programação, compra alguns livros de programação, outro cara que parece comigo também vai comprar os mesmos livros. Quem comprou o livro de startup, depois de tempo vai comprar um outro livro de startup, um livro que fala a história do Google, um livro que fala a história do Facebook. Então, nossos comportamentos tendem a ser parecidos. é bem comum que nessa sala, por exemplo, quem comprou o livro de startup? Qual foi o próximo livro que vocês compraram? A Carta de 100 dólares. A Carta de 100 dólares. Então, as pessoas tendem a ter comportamento parecido, baseado no seu estilo, no que elas gostam, no que elas estão procurando, aprendendo. Outro uso muito comum, identificação de fraude, fraude eletrônica, predizer operações fraudulentas, certificadores de crédito, por exemplo. Predizer a quantidade de vendas. Eu quero planejar o meu estoque, eu quero preparar a minha empresa, um possível acréscimo de vendas. Então, eu posso predizer minhas vendas futuras, baseado no meu histórico de venda passada. Daqui a pouco eu quero falar um pouco mais sobre isso. Relevância de busca também é muito comum. Você vai no Google procurar algo, ele já vai te entregar algo que é realmente o que você está procurando. E isso como que funciona? Ele conhece o seu histórico, ele sabe o seu contexto, então ele vai te entregar algo que é mais relevante. Então, é algo muito comum em sistemas de busca, em e-commerce, quando você procura uma TV, por exemplo, ele vai te mostrar uma TV que tem mais chances de comprar, baseado no seu perfil, ou na sua renda, no seu contexto. Alguns outros exemplos, aqui já falamos um pouco mais de competição, é um exemplo do Kevon, que é uma startup que promove competições de machine learning. Aqui você tem o objetivo de predizer qual cupom de desconto, que vai mostrar para o usuário que aquele usuário tem mais chances de consumir, de utilizar aquele cupom e realizar a compra com desconto. Um outro exemplo é predizer quais usuários vão deixar uma companhia segura nos próximos 12 meses. É uma predição de chunk, também muito comum. Um outro já aparelho de segurança, da Microsoft. Você tem uma base gigantesca de malware, e você quer agrupar aqueles malware, baseado nas suas ações, no seu perfil comportamental. E alguns casos um pouco diferentes, nem sempre no machine learning a gente consegue predizer corretamente. Às vezes simplesmente a gente dá sorte de predizer algo, mas que não tem correlação. É o que a gente chama de associação e estúdio. Então aqui é um exemplo de um desafio que tem como objetivo para dizer se tem alguma correlação com o que as pessoas postam no Twitter com a possível psicopatia. Pode ser que tenha, pode ser que não. Só para falar um pouco mais do Keiko, para quem tiver interesse, é uma das melhores maneiras de se aprender e evoluir na área de machine learning. É uma startup que tem o objetivo de levar o programa das empresas para a comunidade de cientistas de dados. hoje eles têm em torno de 546 mil data sciences. Aqui alguns exemplos de competição, isso aqui era do mês passado, agora já mudou um pouco. Esse vídeo é uma grande recomendação para predizer onde uma pessoa vai ir. Outros três são de reconhecimento de imagem, classificar fotos de satélite, identificar o motorista distraído, baseado em um vídeo de filmagem no interior do carro, também são bem interessantes os desafios. Eu gosto muito de comparar competição com arte marcial. Às vezes você treina na sua academia, você acha que é bom, bom, isso aqui é um caso real, baseado no que aconteceu comigo. Aí você vai ver algum brasileiro e fala, pô, sou bonzão, na minha academia eu sou bom, chega pra dizer, você entra na porrada, né? Mas competição é a mesma coisa. Você acha que é bom em data science, você pega uma escala mundial, e aí você vê o que é realmente os caras bons de machine learning. E por aquilo que pareça, os dois melhores do mundo são brasileiros, que é o Lucas e o Gilberto. Infelizmente o Lucas faleceu há pouco tempo de câncer, mas entre os top 15, três são brasileiros, então o Brasil domina essa área de datações. Para falar um pouco mais sobre como são os treinamentos e os tipos de treinamento. Basicamente existem dois tipos de treinamento quando a gente fala de machine learning, o treinamento supervisionado e o treinamento não supervisionado. No treinamento supervisionado eu sei qual é a minha saída, eu sei qual é o valor esperado, então eu passo dados de entrada e passo dados de saída de forma que eles estão correlacionados. Então eu passo o valor de data x e eu espero que saia 1, eu passo y e eu espero que saia 2, eu passo z e eu espero que saia 3. E o meu algoritmo vai atrapalhar esses dados de forma que sempre que entrar x tende a sair 1, sempre que entrar z tende a sair 3. Quando eu falo de dados não supervisionados, eu não sei qual é a saída. Eu passo uma base de dados no meu algoritmo e eu quero que ele clusterize, que ele agrupe, que ele faça algo que vai juntar algo que for mais similar. Então isso aqui é mais ou menos o sistema básico, que como eles chamaram de machine learning, eu vou passar uma base de dados do treinamento, o meu algoritmo vai aprender sobre ele, com condutos de funções matemáticas, de forma que no futuro, o que ele aprendeu, eu passo novos dados que ele não conhece e ele vai predizer com uma certa acuragem aquilo que ele recebeu como entrada, qual que é a prova da saída. No caso do meu supervisionado, o principal objetivo é sumarizar algo, associar ou agrupar, eu tenho um grupo grande de dados, documentos, por exemplo, e eu quero separar esses documentos baseados na categoria ou na natureza da informação. Então eu passo aqueles documentos no algoritmo não supervisionado e ele vai posterizar em grupos que tendem a estar correlacionados. Um exemplo mais comum é o K-Means, onde a gente passa o número de grupos que a gente quer e ele vai agrupar aqueles dados baseados na distância do centro. O K-Means é um documento muito bom, só não funciona bem com uma dimensão de dados muito grande. Ele tende a perder e a ficar um pouco aleatório. Por outro lado, a gente tem os supervisionados. Quando a gente fala de treinamento supervisionado, a gente tem dois sub-tipos, que é a classificação e a regressão. Na classificação, eu tenho saídas distintas, categóricas. Ou é um ou é zero, no caso de fraude, por exemplo, ou é fraude ou não é fraude. Ou eu quero classificar um grupo de três, quatro itens. Quero classificar qual é o animal, por exemplo, ou é cachorro ou gato ou passarinho. Já na regressão, é um valor contínuo. Por exemplo, eu quero predizer o preço de uma casa. Ou eu quero predizer minha quantidade de vendas amanhã, minha quantidade de vendas no Natal, no Black Friday. Então, não é um valor categórico. É um valor que pode ser um, dois, três, mil, cinco mil. Então, nesse caso, a gente tem um sistema de regressão. Quando é zero ou um, quando é grupo, a gente tem uma classificação. Quando a gente fala de recomendação, a gente pode aplicar os dois. É mais comum aplicar a classificação. O objetivo principal de uma recomendação é maximizar o consumo do seu cliente. É fazer com que ele consuma mais, compre mais, compre mais itens. Uma das formas é fazer o que a gente chama diante do céu. Então, a pessoa vai procurar uma televisão de 30 polegadas. O meu algoritmo reconhece que ele tem potencial para comprar uma televisão mais cara, 4K, uma televisão de 50 polegadas. E eu ofereço para ele aquela televisão que é uma categoria de uma qualidade maior, com um possível desconto. Nesse caso, eu quero aumentar a minha venda. Eu quero ter uma venda de maior qualidade. Um outro fator, eu quero fazer vendas cruzadas, vendas aglomeradas. É o que a gente vê, por exemplo, no caso do livro, o cara vai comprar um livro e o sistema recomenda 2, 3, 4 livros. Eu quero vender mais coisas combinadas para ele. E basicamente, o sistema de recomendação, ele tem como objetivo retornar itens pela probabilidade de consumo. Sempre, eu vou colocar primeiro, vou mostrar primeiro para o usuário o que ele tem mais chance de consumir. Os itens menos relevantes, ou eu não vou nem exibir, ou eu vou colocar lá embaixo. Inclusive, para avaliar se um artigo de recomendação é bom ou não, a métrica que a gente usa é uma métrica que vai classificar os itens em ordem de prioridade e vai checar se os que estão em primeiro são realmente consumidos pelo usuário ou não. E como que funciona o sistema de recomendação? Como que ele é alimentado? Algumas das maneiras são comportamentos passados do próprio usuário e de outros usuários similares. Então, o que os usuários parecidos com ele no passado compraram? Que itens no passado que ele acabou pesquisando e acabou não comprando? Outra maneira, como ele se relaciona com outros usuários? Como que os usuários parecidos com ele avaliaram alguns itens? Então, se eu tenho um usuário que parece comigo e aquele usuário avaliou muito bem o livro do Google, por exemplo, é bem provável que eu também goste daquele livro. Então, eu vou receber propagandas de itens que pessoas parecidas comigo avaliaram bem. Se eu estou comprando um item, que outra pessoa comprou aquele mesmo item e depois comprou um outro item parecido, ele vai mostrar para mim itens que são parecidos com o meu. Outro fator, o contexto. Se o sistema reconhece que eu estou em um contexto específico, eu vou viajar, por exemplo, porque eu estou em outra cidade, então ele pode me indicar coisas que tem a ver com o meu contexto atual. Então, se eu estou em uma cidade que está frio, ele pode me indicar roupas de frio, por exemplo. Normalmente, ele vai combinar esses quatro fatores. O contexto, comportamento passado, similaridade de usuário, similaridade de item. Isso tudo vai ser entrado no meu modelo e vai dizer o que eu posso comprar, baseado na probabilidade de consumo que eu tenho daquele item. Bom, vamos aprender um pouco mais agora de como implementar machine learning na prática. Falei muito de teoria. Esse aqui é uma estratégia básica de trabalho, quando a gente fala de machine learning, data science. O primeiro passo é carregar meus dados. E aí pode ser de um arquivo, de um site, de um banco de dados. Eu preciso fazer porque esses dados vão para a memória. Normalmente, no Python, a gente usa muito o Pandas. Alguém trabalhou com Pandas, não é? Então, o Pandas é uma classe de data set. Ele pega seus dados, joga para a memória e fala que seja fácil trabalhar com eles, indexar, procurar, buscar, ordenar. Então, a gente carrega os dados. Então, para carregar os dados, é um exemplo bem simples. Basta dar um imposto na biblioteca do Pandas. Ele já tem funções para carregar qualquer formato, CSV, banco de dados, algumas fontes públicas como Yahoo, já suporte direto, ações, para poder trabalhar com ações, já tem a P para poder conectar no Stock Magnet. Após o momento que eu carreguei meus dados, eu vou para uma parte que chama Engenharia de Feature, que é onde o pessoal fala que é um trabalho artístico, é muito conhecimento daquilo que está fazendo. É analisar os dados e fazer aquilo lá virar algo de útil. Não basta você pegar os dados e jogar para os seus modelos. Por mais que o modelo seja bom, se entrar lixo no seu modelo, vai sair lixo do seu modelo. Então, você tem que fazer aqueles dados virarem algo útil. Normalmente, isso quer dizer transformar seus dados em um array, em um vetor de valores. não necessariamente 0 ou 1, mas um array numérico. Então, aqui eu vou dar um exemplo mais prático. Tinha uma competição que a gente tinha que predizer a quantidade de vendas de uma farmácia na Alemanha. E esses eram os dados que a gente tinha. A data, quantos clientes tinham na loja naquele dia, se era um feriado estadual ou não, se era um feriado escolar ou não, se era um dia de promoção e qual era a competição, qual era a distância do competidor mais próximo, do concorrente mais próximo. Esses eram os dados originais, mas que não estavam muito bons no meu modelo. Em cima disso, a gente estuda e vê o que a gente pode criar de dados novos, de features, que podem ajudar o meu modelo. Então, aqui alguns exemplos. Eu posso criar uma feature nova, um valor novo, que vai me indicar se é final de semana ou não. Esse final de semana pode influenciar na quantidade de vendas. Mostra a feature que eu posso criar. Quantos dias eu tenho antes de um feriado? Então, se amanhã é um feriado, hoje eu teria menos um. Se depois de amanhã é um feriado, hoje eu teria menos dois. Isso pode influenciar na quantidade de vendas. Principalmente se for uma loja que não abre nos feriados. Quantos dias eu tenho antes de uma promoção? Então, era comum, por exemplo, as vendas caírem um dia antes de uma promoção. As pessoas sabiam que amanhã ia ser mais barato, elas não compraram hoje. Quantos dias depois da promoção? A semana do mês, na Alemanha e no Brasil, é comum. As pessoas receberam no início do mês. Então, a gente tinha uma quantidade de compras maior no começo do mês. Então, se eu precisava indicar o meu modelo, que era semana 1 do mês, semana 2 do mês, semana 3 do mês, e isso ajudava ele a calcular a quantidade de vendas. Normalmente, na semana 1, tinha uma quantidade maior de vendas. O próximo passo é carregar meus dados, da vida para os ingerentes físicos e decidir quais são as minhas físicas. Eu tenho que definir qual é o meu modelo. O modelo é a classe que vai ter o código matemático que vai predizer a minha saída. Dificilmente a gente tem que escrever o nosso próprio modelo, a não ser que a gente tenha que fazer uma tese de mestrado ou de doutorado. Mas fora isso, a gente tem que fazer modelos prontos, que estão bem estáveis, funcionam muito bem. Aqui nesse exemplo eu estou usando o ExtraTree, que é um modelo baseado em árvore. É como se fosse uma lista duplamente linkada, onde conforme o valor ele vai para a esquerda ou para a direita. E além do modelo, é muito importante saber como ele funciona para poder configurar o modelo corretamente. No caso de um modelo baseado em árvore, por exemplo, dois parâmetros muito importantes, é a quantidade de árvores que ele vai ter e a profundidade. O machine learning tem algo que se chama overfitting, que é quanto que o nosso modelo vai ficar específico para um problema só. Nesse caso, ele não consegue predizer corretamente outros tipos de problemas. Ele vai ficar muito específico no meu modelo de problema, que na vida real não vai ficar legal. Então, quanto maior a profundidade, mais o meu modelo fica específico. Então, tem que achar um meio termo. Qual é a quantidade suficiente para ter um bom resultado e não overfitar o meu modelo. E aí vai ter uma etapa que a gente chama de cross-validation, que é a etapa mais importante, que valida o quão bom está o meu modelo. E existem centenas de modelos. E qual modelo que eu vou usar? Existe suporte de vector machine, redes neurais, regressão logística, modelos de fatoração, alguns comuns de recomendação. Bom, não existe uma regra de qual modelo é o melhor. O que a gente faz normalmente, se tiver tempo para isso, é testar vários modelos. A gente automatiza um código que testa N modelos e vai vendo qual se comporta melhor para aquele problema. Cada problema tem um modelo que se comporta melhor. E como que eu treino um modelo? Todo modelo em Python, principalmente no Scikit, no Scikit LAN, a própria biblioteca de machine LAN, tem duas funções padrão, que é a Fit e a Predict. A função Fit é que vai treinar o meu modelo, ela recebe um array de entrada e um array de saída. Quando você chama o Fit, ela vai internamente ficar se treinando. Quando eu quiser predizer, eu vou chamar o Predict. Então, para treinar, para minha base conhecida, eu chamo o Fit para predizer meus dados futuros que eu não conheço, eu vou chamar o Predict. E como que eu avalio o quanto bom que está meu modelo? Se eu treinei meu modelo e classifiquei os mesmos dados, é óbvio que vai ser bom, né? A gente tem que os dados em casa sejam muito ruins. Para validar o quanto bom está o nosso modelo, a gente usa o Cross Validation. Como que funciona? Eu tenho aqui a base de dados. Eu vou dividir entre uma base de treino e uma base de validação. Eu vou treinar essa parte aqui e vou classificar esse cara aqui. Em cima desse cara, eu vou checar a porcentagem de acerto do meu modelo. Pode acontecer, eventualmente, que por sorte, essa divisão aqui me dá um bom resultado. Então, na prática, o que a gente faz? A gente divide n vezes a nossa base de treino e teste. De forma que, cada interação, eu vou treinar uma parte diferente e vou classificar uma parte diferente. Vou treinar uma parte diferente e vou classificar um bloco diferente. E no final, eu faço uma média e vejo o quanto o meu modelo acertou em cada um dos blocos. E a média final vai dar um indicador de quanto o meu modelo realmente é bom. Essa é a etapa mais importante quando a gente trabalha com dados. No SiteKidLane, por exemplo, já vem uma função pronta de cross-validation, onde você passa o seu modelo. Nesse exemplo, a gente está usando o ExtraTree. A entrada, a saída, qual é a métrica utilizada. Aqui a gente está utilizando a curaça, a métrica vai variar conforme o seu problema, o que você quer resolver. E quantos folds ele vai usar. Os folds são esses blocos de treino e teste. Se eu falo para ele usar 5 folds, ele vai dividir meus dados em 5 posições de 80% para treino e 20% para teste. Se eu falar que quer dividir em 3 folds, ele vai fazer 70% para treino e 30% para teste. Então, a população treino e teste varia conforme o meu número de folds. Se eu passar 10, por exemplo, ele vai fazer uma base de 90% de treino e 10% de teste. Isso aqui não existe uma regra para definir. Vai definir qual é o meu problema, qual é o meu resultado. Quando a gente fala de competição, o objetivo do cross-validation é a gente ter uma correlação do nosso score local com o score que está no servidor. para a gente poder saber, quando a gente evoluiu realmente, se essa evolução vai se projetar no nosso score no servidor da competição. Então, essa é a etapa mais importante do Data Science. Tem que dar maior valor, mais atenção. Porque é isso que vai definir se o seu conteúdo realmente é bom ou não. Quando entrar em produção, vai ser bom ou não. Agora, a forma de fazer cross-validation, ela é sempre igual? Não, ela não é sempre igual. Então, quando eu tenho uma predição de forecast, ou que a gente fala de predição temporal, eu quero predizer a quantidade de vendas do futuro, é um pouco diferente. Por quê? Porque eu não posso simplesmente sair quebrando em partes aleatórias, nas condições temporais e sair testando. Eu tenho que quebrar uma parte passada e predizer uma parte futura. Como que eu posso variar isso para poder evitar os exercícios? Eu posso passar a quebrar aqui e predizer essa parte. Eu posso passar a quebrar aqui e predizer essa parte. Quando a gente trabalha com certos temporais, é importante se atentar que eu nunca posso treinar com uma parte futura e predizer uma parte passada. Eu tenho sempre que treinar com um dado anterior, temporalmente falando, do que eu vou validar. Então, é importante ficar muito atento ao processo de validação do seu modelo. E como que a gente checa se é aceitável o nosso resultado ou não? Aí vai variar muito a regra de negócio. Quando a gente fala de identificação de fraude, por exemplo, isso parece aceitável, a gente trabalha com apuraça, que é basicamente a porcentagem de acerto, em torno de 99%. Mas varia muito. Em recomendação, a gente usa uma média que se chama MEP, que ela não retorna a porcentagem. Ela retorna o número que indica o quanto os primeiros itens foram realmente aceitivos. O que importa para a recomendação é que os primeiros itens sejam aceitivos. Então, se eu acertar o item na posição 2, vai valer muito mais para acertar 10 itens na posição 5 para baixo. Voltando naquele e-mail que o Joselito recebeu, quais seriam os possíveis tratos do meu modelo? Para treinar, para dizer que o usuário vai deixar meu sistema ou não. Poderia ter um vídeo de quantos dias o usuário ficou sem entrar no site? Qual a média de busca dele semanal? Quantidade de compras por semana? E aqui é possível saída, baseado no meu histórico. Se eu tenho um cliente que ficou 10 dias sem fechar o site, comprava duas vezes por semana, e na última semana não comprou nada, ele lavou meu sistema. E em cima disso, eu vou treinar meu sistema para poder predizer, baseado no tempo que um outro usuário ficou sem acessar o meu site, baseado nas buscas por semana e nas compras por semana, na última semana, se ele vai deixar o meu site ou não. Então, esse aqui vai ser o meu X, a minha entrada, e esse aqui o meu Y, o meu Output, a minha saída. Só para a gente ter uma ideia de quais são os modelos mais comuns, mais usados hoje no mercado, em competição. Random Forest, também um sistema baseado em árvores, assim como o Extra Tree. Support Electron Machine, já é um modelo linear. Regressão linear. Redes neurais, hoje está muito comum o uso de Deep Langes, principalmente na parte de classificação de imagem. E um modelo que vem se destacando é o X-Train Guidance Boost, que também é um modelo baseado em árvores, assim como o Random Forest e o Extra Tree. Mas o diferencial dele é a maneira que ele usa para convergir, para resolver o seu problema. Ele converge de uma maneira muito mais eficiente que os outros modelos baseados em árvores. É, se eu puder me interromper no meio, ou se eu puder me perguntar, tem alguma coisa aí, algum desses que é relacionado ao do Line? Ou não? Desses aqui, não. Não, desses aqui, não. Não, não existem modelos que são. Aí, voltando a parte do treinamento de computador, como que você consegue treinar algo, se a gente sabe o computador final? Porque se for um estilo, se sabe o computador, a gente pode ter algum... Escola do não supervisionado. Isso, e nem uso que você não sabe. Como que você precisa ter algo que você não sabe o computador? Então, nesse tipo de problema, os algoritmos procuram informações em comum na sua base de dados. Então, quando a gente vai classificar documentos, por exemplo, a gente vai transformar as palavras em inputs. E o meu algoritmo vai identificar dados que têm mais correlação, que são mais correlacionados. Então, por exemplo, os documentos que tiverem as mesmas palavras vão tender a ficar nos mesmos grupos. E aí, eu vou definir para o meu algoritmo quantos grupos eu quero que ele divida. Então, eu passo para uma série de documentos, se eu falar, eu quero oito grupos. Então, baseado em palavras semelhantes, em comum, ele vai agrupar aqueles documentos. Aí, depende muito das minhas cítricas. Eu posso ter, por exemplo, quantidade de palavras, eu posso ter, simplesmente converter uma palavra em uma entrada. Então, se eu tenho uma palavra carro, eu vou ter uma cítrica que é, existe carro? Sim ou não? Existe moto? Sim ou não? Então, documentos que têm muita palavra carro vão ficar no grupo. Documentos que têm muita palavra moto vão ficar no outro grupo. Aí, tem N técnicos de divisão. Ele tem a classificação hierárquica. Tem o que ele vai agrupar para dar uma distância de pontos em comum. Então, basicamente, ele vai agrupar pela natureza da informação que está naquele grupo. Se tem coisas em comum, ele vai colocar no mesmo grupo. Se os valores estão muito distantes, ele vai colocar em grupos diferentes. Vai variar muito o algoritmo. Mas, então, você vai ter que fazer qualidade manual? Não. Nesse caso, não. Você pode fazer uma validação empírica. Você vai checar se realmente está partendo. A não ser que você tenha uma amostra já classificada. No da Microsoft, por exemplo, você tem lá seus malwares e os grupos que eles são. Você tem uma base de malwares que você não sabe que grupo é. Então, você vai prosterizar aquela base de malwares que você não sabe que grupo que é. Vai estar agrupado em X grupos. E aí, você pode validar em cima disso. Mas, você vai validar tudo o que você conhece. Eu pego a base de malwares do Microsoft que já está classificada previamente. Vou criar os meus modelos de crasterização. Vou crasterizar aquela base que eu já conheço qual o malwares que é. E vou verificar o quanto o meu modelo acertou. Eu também tenho que ter o cross-validation. Aí, nos dados que eu não tenho o grupo, eu vou classificar. E aí, eu vou pressupor que meu modelo acertou. Mas, você tem que ter uma base de valitação. Que a base, você já sabe qual o grupo é. Se você pega uma base nova, que você não sabe qual o grupo que é. Para treinar. Se você não tem dados históricos. Aí, não tem como validar. Mas, é uma validação quase que implica. Você vai assistir e vai falar, eu acho que acertou. Normalmente, tem dados históricos. Você vai treinar com os dados históricos. Você vai crasterizar o que você não tem. Bom, só para recapitular o que a gente falou. Coach gosta muito de recapitular. O que é machine learning. São algoritmos capazes de aprender. Baseados na experiência dos dados. Ele aprende com dados passados. De forma que ele consegue predizer dados futuros. Para quem quiser mexer com machine learning. Python, Scikit. Dá para resolver 90% dos problemas. Já existe uma distribuição Python. De chamar na conta. Já vem com tudo configurado. Vem com Scikit learning. Vem com bibliotecas estatísticas. Então, basta baixar e instalar. Uma das partes mais importantes. É a engenharia de feedback. É transformar os dados em algo inútil para o modelo. É onde o pessoal gosta de falar que é um trabalho artístico. Cross validation. Também é uma etapa muito importante. É onde vai definir o quanto que realmente o seu modelo é bom. Seu modelo é válido. A parte de túnel de parâmetros. Acabei não falando muito. Mas é identificar qual é o melhor parâmetro para o seu modelo. Para aquele problema. Quando a gente falou do extra tree. A gente falou que tinha dois parâmetros. Um deles era a quantidade de árvores. E o outro era a profundidade de cada árvore. A gente pode definir diferentes parâmetros. E verificar qual deles melhor classifica os meus dados. Então, a gente chama de parâmetros tônico. Normalmente, tem classes que ajudam para testar muitas ordinações. Bom, e é isso. Para quem quer mais informações, pode trocar por e-mail ou no meu blog. Então, obrigado pelo interesse de vocês. E é isso, pessoal. Alguém? 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 e que a gente faz em raulhos mesmo as soluções. Como você vê que vai mudar o tipo? Para mim, se eu for poder fazer uma partícula dessa célula, parece que cada vez mais a doença é estar tudo com a pele. Você tem que se condicionar um motivo para rodá-los conectar e alimentar. Vai entender de quanto você tem de orçamento para poder investir, ou se o seu objetivo é só colocar algo para funcionar ou é aprender. Tem muitos sistemas prontos, mas eles têm um valor muito elevado. E tem aparecido muitos startups agora que estão vendendo pacotes de recomendações que são mais acessíveis. Se o seu objetivo é aprender, ainda é você estudar como funciona, tem o desafio do Netflix, tem vários artigos sobre ele, e ver como funciona e implementar. Caso você não tenha tempo, só a gente vai colocar algo em produção, aí tem muitas APIs prontas que funcionam muito bem, da Microsoft, da Amazon, e tem alguns startups brasileiros que estão se destacando bem nesse mercado. Aí depende do seu objetivo e do seu orçamento. É, porque eu estava vendo de imagem que nós temos o Google, que tem o Open, que tem o Google, que tem o Google também. Assim, nós temos o Google, o Google, o Amazon, o Facebook. Tem o TensorFlow, o Google também é bom. O Google é um assunto que já faz tudo, né? O Google é um assunto que já faz tudo, né? Então, se você só passar aplicando a muita gente, tem tudo, a gente já tem tudo. Só faz em outro lado e se recorna o Brasil. É, no caso de label, é um mundo pouco apático. Você passa, por exemplo, uma foto e ela vai falar, tem um carro ali, tem um cara correndo. Aí nesse cenário, essas bases prontas, elas tentam ter um resultado muito melhor porque elas são treinadas com bilhões de informações. Então, seria interessante você fazer algo próprio com o DeepLang, mas na fim de aprendizagem, no caso, você queria pôr a produção, mas você tem que ter um orçamento para isso. Mas aí, esses grandes players funcionam muito bem. O TensorFlow do Google funciona muito bem. O Facebook também tem muito, é muito bom. Então, para label, normalmente pegar um pronto, você tem o resultado melhor. O que você começou para o Python, tem alguma conta, né? Eu disse que a gente já veio com várias coisas já prontas. Você teria alguma linguagem para... Algum escala. Também já veio uma biblioteca pronta com o MLB. Agora, fora essas duas linguagens, aí eu já não sabia que tinha recomendado. Mas, com certeza, tem. Tem, já descrito algumas implementações de rede neural. Em Lua, tem uma... Pelo já que é muito pouco, em LuaGit, que é o Lua Just in Time, já tem vários modelos prontos. Aí depende um pouco da linguagem, mas quase todas têm os modelos básicos. O Web também. Oi? O Web. É, o Web. Algum dos objetivos básicos, como redes neurais, talvez não a parte do DeepLang, que é um pouco mais avançada, deve ter implementado. Você pode fazer uma machine, é um modelo bem comum também da LTE. Regressão Logística é um modelo bem simples. Ele tem todas as linguagens, praticamente. É bastante utilizada. A parte de caderno de crédito, já usa muito tempo. Mais ou menos 4, 5 anos. Agora, o que tem sendo mais usado também, a parte bancária, por exemplo, identificar o portador online, identificar o risco de crédito, que é muito usado atualmente, tentar identificar se é um hacker que está agindo ou é uma pessoa legítima. Aí, nesses casos, é um sistema de classificação, que retorna se é ou não é uma operação produtiva ou possivelmente produtiva. Mas, também, depende da regra de negócio. Algumas áreas gostam de trabalhar com porcentagem. Então, nesse caso, eles usam regressão para indicar uma porcentagem de risco, e dizer assim, qual a chance daquela operação oferecer um risco para a entidade. Mas, é muito comum. Mas, alguma pergunta? Eu não ouço muito o Tencel Flow, vou falar mais ou menos do teu conhecido pessoal que trabalha com ele. O Tencel Flow, a parte dele, que é aberta, tem como objetivo do pessoal contribuir para fazer isso. Ainda não tem todos os algoritmos, mas eu conheço um cara do Google, lá de São Paulo, que o Tencel Flow é a base do sistema de label do Google, por exemplo. O sistema de relevância também é baseado no Tencel Flow, mas na parte privada da biblioteca, que não é aberta, até por esse tempo aqui, óbvio. Mas, é uma biblioteca muito estável, a parte de label funciona muito bem. Eu ainda não usei. Mas, como vem do Google, a gente supõe que é algo muito bom. Mas, o objetivo do Google ter a pedra do Tencel Flow é que a comunidade contribua para ter mais algoritmos. E, até pouco tempo, a gente não tinha introdução de algoritmos. Nada com a pergunta, Paulo? Ainda tem preocupação da pessoa... Ainda tem preocupação da pessoa que está fazendo, pela qualquer coisa no site ou no serviço, ela não perceba que o sistema sabe a situação corrente dela. Por exemplo, antes desse teatro, antes de um público que eu lhe falo, a pessoa que estava fazendo pesquisa de roupa de TV, de carrinho de TV, mas, a hora que ela vai receber uma correspondência, não sei o que eu disse? A hora que ela vai receber uma correspondência falando que você está grávida, ela falava, pô, gente, invadiram a minha capacidade, sabem que eu sou grávida. Aí, desiste isso daí. Como é que você trata isso? Como achei que eu era empregada, mas ele não expor que aquela pessoa está naquela ocupação, ou que ela... você não chegar no ponto que você traz então algo? No Brasil, acho que a ocupação não é muito comum. Era mais comum no mercado americano. Mas aí, esse caso que você citou, era um caso bem famoso, que até era um vendedor que, pelo problema da pessoa, ele já sabia que ia ficar grávida ou não. E aí, ele costumava mandar uma carta para as famílias para indicar produto. E nesse exemplo específico, era um caso que nem a menina sabia que estava grávida, nem a família dela. E aí, acenderam uma carta, dando os parabéns pela criança, e foram ver que ela estava grávida, gerou um puta problema. Eu não já sabia. Mas é assim, algumas pessoas já nascem com esse dom, né? Quem não nasce com esse dom, tem que comprar um sistema de machine learning. Mas não existe muita preocupação, porque é meio que transparente. Para você identificar que tem um sistema por trás disso, que está te analisando, tem que ser da área. Quando você vai no Amazon ou no eBay procurar um item, e a gente recomenda dois, três itens, dificilmente vai questionar como que ele acertou. Na verdade, o mais comum é que você fique feliz que ele adivinhou algo que você queria. A gente está saindo do sistema, de uma época. A gente busca por coisas para entrar numa época onde as coisas chegam na gente. Então, eu abro uma loja virtual, a loja virtual praticamente já sabe o que eu quero comprar. Então, a gente está na época da recomendação. A era da busca está praticamente terminando. Tem até uma frase que o pessoal fala, né? Que o melhor lugar para responder um crime é na segunda página do Google. Porque ninguém vai para a segunda página do Google. Normalmente, o que você quer é dar na primeira. Então, eu já mostro quanto que é eficiente, e quanto que é verdade. Então, mais da recomendação. Hoje em dia, os sites que não sabem o que você quer, estão perdendo dinheiro, estão ficando para trás. O que eu sempre falo é que você abrir um site, começar a digitar algo, já possibilita que ele saiba o que você realmente quer, e que você tem mais chances de comprar. Então, aquela parte de privacidade. Existe uma preocupação, mas culturalmente no Brasil não é muito comum. É mais comum no mercado americano. Mas algumas pessoas que mais antenadas realmente têm essa preocupação. Mas acho que não tem nada que a gente pode fazer, né? Tem que usar a rede Tor, navegar de forma anônima, mas não tem jeito. Porque você acaba tendo por trás as empresas que compartilham a informação, e acaba alimentando um banco de dados sobre você, que acaba servindo como base para saber o que você quer e o que você vai comprar. Bom, obrigado de novo, pessoal. Aplausos